Oi pessoal, bom gente, muito bom estar aqui com vocês, começando 2017 E como eu digo sempre, né, vocês estão sempre mandando e-mails, mensagens E gente, às vezes eu não respondo todos porque realmente é falta de tempo Mas eu tô sempre olhando, eu tô sempre quando eu vejo alguma coisa interessante Eu deixo separado, anotadinho pra gravar pra vocês, né Então, eu tô aqui mexendo nos e-mails E eu recebi das irmãs Flaviana e Fabiana, que são duas irmãs Juntamente com a amiga Larissa, elas enviaram pra mim uma tag, né, uma espécie de tag Pelo que eu entendi, elas montaram umas perguntas e enviaram pra mim Então, eu sou por fora mesmo de tag, gente Até a tag que eu fiz com o Rodrigo também, assim, foi que eu recebi Eu não sei se a pessoa criou, se já existe sua tag e só repassaram pra mim, não sei E da mesma forma aqui, né, elas enviaram Elas são de Uberlândia, Minas Gerais E... então são aqui... deixa eu dar uma olhada... São 15 perguntas, gente Então, eu vou respondendo pra vocês Vou tentar ser o mais breve possível, que é difícil, né Porque... é... são muitas perguntas, né Parece pouquinhos de perguntas, mas acaba a gente se estendendo um pouco Bom, sem muita enrolação, vamos lá Primeira pergunta é... qual a sua idade? É... eu tenho 26 anos, né, acabei de fazer 26 anos Eu faço aniversário dia 29 de dezembro, nasci em 1990 Então, acabei de fazer agora em dezembro de 2016, né Estamos em janeiro, né, de 2017 Então, acabei de fazer 26 anos Próxima Como é morar em Curitiba? Bom, morar em Curitiba, gente, é você viver Como o pessoal sempre fala, né É você viver com guarda-roupa Carregando nas costas Brincando, né Mas... é você andar sempre prevenida Sempre com sombrinha, guarda-chuva Roupa de frio, porque a qualquer momento esfria mesmo É... aí dias já perto de entrar o verão A gente tava... vocês viram o look que eu fiz? Então eu falei Gente, estamos quase no verão e tá frio, né E realmente é assim Tem dias que tá super quente E você tá... ai, morrendo Porque o calor daqui É... eu acho horrível Porque é abafado demais Não é que nem... eu morava em Fortaleza Aquele lugar de praia, né Tem aquela brisa, aquele vento gostoso Não, aqui... quando é calor É calor mesmo e você... Ai, dá até falta de ar Porque você não vê uma folha na rua mexendo, né É muito abafado E... o frio, né Tem... tem tempos que é pior Tem tempos que é mais tranquilo Mas o frio também judia um pouquinho Porque... como eu sempre falo Não é que a pessoa não suporte o frio Porque, claro, o frio que a gente passa aqui Nem se compara a outros países, né Outros lugares que o frio é muito mais puxado Mas... o que pega no nosso frio aqui Não só de Curitiba, mas Santa Catarina Rio Grande do Sul É realmente, gente O... desculpa o barulho, gente Que o Ricardo tá brincando aqui, tá É... o que pega realmente é... É a questão que... a gente... As casas não são preparadas pra isso, né Então o frio, por exemplo Estados Unidos e em qualquer outro lugar Que a temperatura é... é mesmo muito fria As casas, né Tem aquecimento Qualquer lugar que você vai tem aquecimento Então você só vai sentir frio Quando você botar a cara fora, né É... e também As roupas também já são mais apropriadas São roupas mais térmicas O que a gente não usa aqui, né Então acaba sofrendo um pouco mais Você acaba colocando muitas camadas E... e sofrendo com essa questão do frio Mas... nem sempre é tão sofrido assim, né Depende da época Tem... tem vezes que não tá tão frio Bom... a pergunta mesmo era Como é morar em Curitiba Então é um... um exemplo, né De como morar em Curitiba É a questão da temperatura Do frio Quando é muito frio, é muito frio Quando é... nem sempre, né Mas quando é calor também É muito quente Mas assim, é uma cidade que... É... é... Claro, toda cidade tem seus defeitos Tem suas qualidades Mas é uma cidade muito boa, né Assim... Muita gente considera exemplo, né Pra... pra muitos lugares do país É... podemos dizer organizada também Claro Falta de segurança Tem em todo lugar, gente Dizer assim que Ah, é a minha cidade A cidade mais segura Eu estaria mentindo Ou falar que também é a cidade mais perigosa Também não posso generalizar Mas... é... Falta de segurança A gente tem em todo lugar, né Não dá... não dá pra você largar a porta aberta Pode ser o bairro mais chique ou mais simples Você corre riscos, né A gente vê todo dia aí Em jornais É... assaltos, né Então é triste, mas existe em todo lugar, né Então não... não vai ser uma coisa só de Curitiba Ou de qualquer outro estado que a gente falasse Mas no geral Curitiba é um lugar muito bom pra se morar sim Então... se você quer... não conhece Curitiba Quiser conhecer... é... é uma boa, né Vai gostar É... eu tenho... eu tenho... eu gosto da minha terra, né Eu sou daqui de Curitiba Mas... eu sempre falo Eu tenho outras paixões também Eu gosto daqui, mas... Eu sou apaixonada por Fortaleza, pelo Nordeste, pelo Rio de Janeiro Né... São Paulo também Apesar que eu sou... eu sou muito... me balança muito mais Rio de Janeiro, né Mas São Paulo também é... é... um lugar muito, né Agitado, com muitas coisas, muitas opções Então é legal também Mas Curitiba também vale a pena conhecer Bom, já tô esticando demais, gente É... qual estação do ano você mais gosta? Acabei de falar mais ou menos sobre estações... estações aqui de Curitiba, né Como que é Mas, gente, como eu falei O calor aqui... eu gosto de calor? Gosto É gostoso você tá assim à vontade, né Como eu tô hoje É gostoso Mas... por exemplo, hoje tá... tá calor Mas... tá um tempinho como teve chuva, né Aqui, então já deu uma refrescada Assim... eu tô com calor Mas ao mesmo tempo meu pé tá um gelo, gente Então já não tá tão legal assim, né De um calor de verão Mas... eu também... é... é uma coisa minha, né Cada um... às vezes pode ter gente aí que tá morrendo de calor hoje E eu senti muito frio e isso é uma exceção, né Mas... aqui em Curitiba, pelo menos, se for pra escolher entre o calor daqui ou o frio... o frio, gente Claro, é bom calor, assim, pra você... ah, eu tô afim de curtir uma piscina, uma praia, né Um passeio diferente O calor Mas acho que o frio a gente rende mais, né Em tudo, serviços Claro, que também dependendo do serviço, né Se a pessoa trabalha mexendo com água, né Trabalha na rua Então ela sofre mais com o frio Mas, no geral, é gostoso trabalhar com um tempo mais fresquinho, né É... o que mais? Número 4 Qual tipo de filme você mais gosta? Eu, gente, eu assisto de tudo, mas, assim... Comédia romântica, filmes românticos, ou então de drama, suspense, filme policial Eu gosto muito Não sou muito fã de filmes que viajam demais, assim, com coisas... Claro, filme é irreal, né Mas, assim, tem filmes que se baseiam com coisas que você pode levar pro seu dia a dia Eu gosto de filme assim Agora, filmes que piram um pouquinho, eu já não sei Eu assisto, mas não sou tão fã, né Quantos irmãos você tem? Não, eu não tenho irmãos É uma pena, né Eu gostaria de ter irmãos, mas não tenho Assim, muita gente me pergunta Você sempre fala que gostaria de ter irmãos Mas hoje? Hoje, assim, é legal se tivesse irmão? Seria ótimo se eu tivesse irmão, assim... Ou pouca coisa mais nova do que eu Ou mais nova, ou um pouco mais velha Mas nesse top de idade Acho que muito mais novo Não sei, eu acho que não... Hoje não me faz tanta falta, né Fez muita falta quando eu era criança Que eu queria muito irmão Mas hoje... A gente se acostuma, né, com tudo Mas é bom ter irmão Com certeza é bom Então, respondendo, eu sou filha única Seis... Você usa maquiagem todos os dias? Não, gente Assim, normalmente quando vocês me veem nos vídeos Na maioria das vezes eu tô arrumada Mas tô arrumada Não porque, ah, exclusivo eu vou fazer vídeo Eu tenho que me arrumar Como já teve vídeos que eu tô de cara lavada Que eu falo pra vocês Gente, tô de cara lavada E a realidade é a vida, né É a vida real, né Ninguém vai ficar também 24 horas maquiada Eu só precisar sair sem maquiagem Eu saio Tranquilo, gente Claro que a gente Que é vaidosa A gente gosta, né De tá... Se sentir bem Se sentir arrumada, né Se sentir produzida Mas... Se não der Se tá na correria Se não tá muito com ânimo Naquele dia pra se arrumar Não ir, né Saiba de cara lavada É você de verdade, né Mas eu não me maquio todos os dias, não Mas, claro Se eu quiser fazer Quando eu quero fazer um vídeo mais incrementado Às vezes Daí sim Eu me arrumo mesmo Mas, no geral Quando vocês me veem arrumada É porque eu saí Ou então porque eu Acabei de chegar, né E tinha saído Daí tô arrumada Ou então eu ainda vou sair Daí eu já Já tô mais produzida Mas, se não Eu não tenho problema Já pode ser normalmente, né Sete Com o que você não pode sair de casa sem Ah, gente Aqui em Curitiba Blusa de frio, né Pra garantir, né Mas, esquecendo um pouco Essa questão de temperatura Acho que brinco Eu sempre falo Quando eu esqueço de colocar brinco Parece que eu tô sem roupa na rua Eu gosto de ter brinco Seja pequeno, grande Mas eu me sinto bem com brinco Oito Gosta de cozinhar? O que faz pra manter o seu corpo em forma? Ó, forma Não faço nada, gente Eu deveria levar pro chão de orelha, né Porque Por muitas vezes eu falo Ai, eu vou me empenhar Vou fazer exercício Vou fazer academia E só vou falando, né Porque fazer que é bom Eu não faço E graças a Deus Como diz a A genética O meu Como o pessoal fala O meu calibre é bom Porque eu não tenho facilidade de engordar Pelo contrário Eu tenho muita facilidade pra emagrecer Sim Emagreço muito fácil De um dia pro outro Já perco bastante Mas Não faço nada em especial Como de tudo Como demais Toda hora eu tô com fome É, assim Eu comi agora Por exemplo Daqui umas duas horas Já Ai, eu tô morrendo de fome Sabe Três horas estourando Quando já chega Perto de umas três horas Eu até falo pra mãe Ai, eu tô com a vista escura Já tô com fome Tô passando mal Mas é meu jeito Acho que O metabolismo é muito rápido É E sim Eu gosto de cozinhar Aqui em casa Eu e minha mãe A gente sempre cozinha A gente que faz as coisas, né E faço comida todo dia Pro meu filho, né Comidinha saudável Pra ele, assim Às vezes é assim Ah, então você come comida saudável E você se cuida nesse sentido Não, eu como de tudo, gente De tudo mesmo Pizza, hambúrguer Comida mesmo normal, né Arroz, feijão, macarrão Carne Não importa Eu como de tudo Mas, assim Pro meu filho, né Não que eu faça uma comida separada pra ele Mas como eu estou fazendo Eu equilibro no sal Assim, na questão da gordura um pouco Mas Porque eu não quero que ele coma comida muito salgada Nem muito doce Mas só nisso, assim Nesses cuidados, né Ele come comida do dia, né Saudável Assim Feita em casa Saudável Do dia E Dou muita frutas, verduras Legumes pra ele Assim Come de tudo, né Mas eu não Não privo Não me privo De comer alguma coisa Porque Ah Vou Vou engordar alguma coisa E Pra ele também Ele tá comendo de tudo Porque ele não tem que fazer regime, né É óbvio E Ele come de tudo Mas de forma assim Equilibrada Saudável Como tem que ser Pergunta número nove Você gosta mais de lugares urbanos Agitados Ou Prefere algo mais calmo Mais calmo Como campo Ou chácaras E etc Depende do momento Depende do dia Assim No geral Pra viver Eu gosto de lugar mais agitado Não que eu Goste de agitação Assim Eu não sou de balada Eu não sou de muita festa Essas coisas Mas eu gosto de movimento De De Ver Movimento de rua Sabe Barulho de carro De ter tudo perto Assim De saber que Se eu precisar de uma farmácia De um mercado De Um shopping De qualquer coisa Eu tenho tudo perto Um avacar Sabe Facilidade Eu gosto de estar num lugar Urbano Que tem essas facilidades É De tudo, né Mas Tem momentos que Ai Eu falo Ai Dá vontade de ficar num Num sítio Numa chácara Sabe Curtir assim A natureza Animais Sou louca por cavalo Gente Tô apaixonada Acho que o animal Eu acho um animal Tão elegante Cavalo Até eu brinco Se eu fosse um animal Eu seria um cavalo Uma égua, né No caso Eu acho lindo o cavalo Gente Mas Então assim Depende muito do Do meu estado de espírito Que vai Vai dizer assim O que que Eu tô com vontade No momento, né Mas no geral No geral Lugar urbano Mesmo Mas Não descarto também A passeio assim Um lugar calmo Número 10 Verão ou inverno Como eu disse Eu gosto De todas as estações Mas Entre o verão E o inverno Aqui Sei lá, gente Eu gosto do verão Gosto mesmo Posso dizer Eu estaria mentindo Se eu falasse Eu odeio o verão Não, eu não odeio É bom o verão É bom você ficar Com roupa leve Saber que Você não vai sofrer Pra Entrar no banho Pra sair do banho Passando frio Então Tem suas vantagens Mas também É gostoso O friozinho A programação Que você costuma fazer No frio De ficar deitado De baixas cobertas Curtindo sua casa Curtindo um filme Comendo uma pipoca É a programação Perfeita pro inverno E também O look de inverno Que você fica elegante Sei lá Eu acho que Se tivesse que escolher Como tem que escolher aqui Apesar do verão Ser gostoso Por esse lado Mas Acho que o inverno Porque Como eu sou uma pessoa Mais caseira Eu gosto dessas coisas De fazer Ficar nesse aconchego De casa Acho que o inverno Combina mais Número 11 Qual o tamanho Da sua cama? Não é pra falar Se é cama De solteiro De casal Deve ser isso Eu acho que deve ser O tamanho da cama Mas Então Respondendo Cama de casal Uma cama grande Eu comprei a maior O tamanho maior Mas não é cama de casal 12 Qual é a sua música Da semana? Música É difícil Né gente? Porque eu vivo cantando Canto música infantil Canto Música Nacional Samba Pagode Axé Música romântica Roberto Carlos Sandy M M Que mais? Vamos Sei lá O que eu ouvi bastante Essa semana Foi da M E também Michael Jackson 13 Chá quente ou frio? E chá ou café? Então são duas perguntas Em uma, né? Então primeiro Chá quente ou frio? Chá pra mim Tem que ser quente Quente, morninho Mas chá frio Não entra, sabe? Aí sim é remédio Pra mim Porque não entra Chá frio E entre chá ou café Depende Se for café mesmo Café feito mesmo Pó de café Você faz o café mesmo Passa o café ali Com certeza café Mas se tiver que escolher Chá ou nesse café Ou esses cafés solúveis Assim pra tomar como café mesmo Puro Daí gente Com certeza o chá Porque não consigo tomar Nesse café Qualquer desses cafés solúveis De qualquer marca Não tô falando mal Da marca nesse café Não Falando de todos os tipos de marcas De café solúvel Não entra Tomar puro Sabe? Só botar água E misturar ali Não vai Não vai Pra mim é Pior do que remédio Agora Pra misturar no leite Café solúvel Misturado no leite Daí é uma maravilha Adoro Mas pra tomar puro Assim Minha mãe gosta Mas eu não sou fã não Tá acabando Tá acabando Gente Já fez alguma cirurgia plástica? Não Nenhuma Gente E não sei Assim Na teoria A pessoa pensa Seria legal se fizesse alguma coisa Todo mundo tem alguma coisa Que Gostaria de se ver diferente Mas Eu não sei É uma coisa que vem E passa logo Sabe? Não por medo De cirurgia Que eu nunca tive medo Mas Sei lá Eu gosto de como eu sou Mas Claro Tem momentos que a pessoa pensa Será que ficava legal Mudar tal coisa? Mas Acho que não Acho que tá bom assim Eu gosto Pra mim tá bom assim E a última pergunta Deixa eu subir aqui 15 Tem diarista ou faz tudo sozinha? A gente não tem diarista aqui em casa Nem mensalista Nem nada Gente Aqui A gente faz tudo sozinha Gente que Que limpa a cozinha Que Vai arear panela Que vai Limpar banheiro Que vai Fazer tudo 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 mesmo Arrumar Limpar Passar Cozinhar É tudo a gente Só Só eu e minha mãe aqui Pra fazer tudo E Claro Cuidar do Ricardo também Porque Não é um trabalho A gente faz com todo amor E prazer Mas Criança Toma tempo Isso Não dá pra negar Mas é um tempo Muito Assim Muito gostoso De ser aproveitado Então Então Essas foram as perguntas Espero Acho que tá longo o vídeo Gente Desculpa pra quem Quem é como eu Que não gosta de vídeo longo Desculpa Mas É impossível Fazendo ser Papum Sabe Eu estaria sendo incompleta Se fosse muito Assim Muito direta Então vai pra quem gosta de vídeo longo Eu não sou muito fã Eu sempre falo pra vocês Eu sou fã de vídeo longo Nem os meus Nem de outras pessoas Mas A gente tem que agradar Todos os públicos Então vai Especial pra quem gosta de vídeo longo Mas Se você não gosta de vídeo longo Vá pra outro vídeo mais curto Aqui do canal Ou Se gostou Também Dá um joinha Se inscreve aqui no canal Se inscrevendo Você vai receber Todas as novidades Em primeira mão Porque vai ser notificado Então é isso Muito obrigada Pelo carinho de vocês Mais uma vez Um feliz ano novo Um feliz 2017 Graças a Deus 2017 Promete Com muitos projetos Muita coisa boa Então eu estou muito feliz Com a entrada desse ano Então é isso Muito obrigada Pra Fabiana E pra Flaviana É diferente o nome Mas muito legal As irmãs Flaviana E Fabiana E a Larissa Que é amiga delas Então elas fizeram Essa tag aí Elas não botaram o nome Da tag Só falou tag Mas Quem quiser Também copiar Responder A mesma tag Fiquem à vontade Então Um grande beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus